Fala aí galera, hoje mais um vídeo aí de som do maluco e hoje vamos mandar o Rafa, pescador de ilusões Nós estamos aí com o nosso professor Rafa Dili e vou deixar o contato dele aí na descrição do vídeo, vamos embora então 1, 2, 3, 4 Se meus joelhos não doersem mais Diante de um bom motivo que me traga a fé, que me traga a fé Se por algum segundo eu observar, eu só vou observar Aisque o anzol Aisque o anzol Aisque o anzol Ainda assim que estarei pronto pra comemorar Se eu me tornar menos família Que curioso, curioso O mar escuro trará o medo Lado a lado Com os corais mais 1, 1, 1 e 2 Valeu a pena Valeu a pena Pescador de ilusões Pescador de ilusões Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena E E E E E E Pescador de ilusões Se eu usar Cartar Na superfície De qualquer manhã As palavras As palavras De um livro Sem final Sem final Sem final Sem final Sem final Valeu a pena Valeu a pena Pescador de ilusões Valeu a pena Valeu a pena E E E É isso aí galera, valeu, até a próxima!